E aí tio, atualizando o repertório e abre a cadabra vai ensinando a mágica Para todas as gostosas, as cocotinhas de Léo Go play tio Sou o Mr. MC, é meu truque de mágica Sou o Mr. MC, é meu truque de mágica Abre a cadabra vai, abre a tabaca vai Abre a cadabra vai, abre a tabaca vai Joga essa bunda em mim Joga essa bunda em mim, joga a bunda em mim Joga a peca em mim, joga a raba em mim Joga a bunda em mim, joga a peca em mim Joga o rapidão aqui Vai, joga a bunda em mim, joga a peca em mim Joga a raba em mim, joga a peca em mim Joga, joga, vai Léo tá gostoso, hein? Aí vai uma mágica para todas, Raimunda Aí vai uma mágica para todas, Raimunda Leve da bunda, vai Leve da bunda, vai Raimunda Leve da bunda, vai Vou ter que dar uma sarrada Leve da bunda, vai Leve da bunda, vai Raimunda Leve da bunda, vai Vai, Raimunda, vai Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, vai Raimunda Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, é difícil Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, vai Raimunda O patacão estourou, meu filho Aprendeu? Aprendeu a mágica do abre a cadabra? Então abra a tabaca, bebê Amarrou? Os tops da rochadeira Italo Lima, divulgações Sou o Fisteiro MC, é meu truque de mágica Sou o Fisteiro MC, é meu truque de mágica Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, vai Raimunda 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 Tabaca, babaca Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, vai Noel, tá gostoso hein? Aí vai uma mágica pra todas Raimunda Aí vai uma mágica pra todas Raimunda Leve da bunda, vai Leve da bunda, vai Raimunda Leve da bunda, vai Joga essa bunda pra cima Leve da bunda, vai Leve da bunda, vai Raimunda Leve da bunda, vai Vai Raimunda, vai, vai Abaixa a bunda, vai Abaixa a bunda, vai Raimunda Abaixa a bunda, vai Bota a bunda no chão, bota a bunda no chão Abaixa a bunda vai, abaixa a bunda vai E Leão Zé Gostoso, atualizando